Diário de Quarentena, por Rodrigo Veloso Quase consigo saber o que você estaria sugerindo para eu assistir nesses dias de isolamento. Imagino se estaríamos jogando videogame. Até peguei uma conjuntivista no início da quarentena, procurando o videogame que achei que você pudesse ter deixado aqui. Não deixou. Ficou no Rio. Acabei encontrando fotos, lembranças e muita poeira. Faz pouco tempo, mas já tem poeira. Precisei ir no oculista. Meu olho esquerdo só melhorou completamente na semana passada. Ainda não tive coragem de ver mulheres do século XX. Você sempre me mostrava a cena final, mas me dizia que precisava ver o filme inteiro. Todo dia, vejo se ainda está no serviço de streaming. Mas tenho medo de assistir sem você aqui. Assisti Guerra Fria. Que filme lindo. Você tinha toda a razão. Aquela atriz é mesmo uma cantora espetacular. Mas no final, você deveria ter me dado spoiler, porque fiquei dias sem dormir depois de assistir. A vida invisível. Não lembro se você viu, mas eu realmente não deveria ter assistido. A história das irmãs que se separam. E a cena no final com a Fernanda Montenegro sentada sozinha. Nunca mais vai sair da minha mente. E ela foi sua aluna de inglês. Que orgulho. Tem coisas que não vou mais poder assistir, né? Já aceitei isso. Meu excesso de sensibilidade. Fiz um disco pra você, cara. Acho que você vai gostar. Tem uma música que chama Hiato. E me dá esperança. Porque hiato não é um fim, né? E o disco tem a sua cara. Você certamente iria curtir demais os arranjos e o instrumental. Lembra um pouco o Radiohead, Max Richer. Tem cordas, cavaquinho, guitarras, baixo acústico, sintetizador. É meio que um disco de samba sem percussão. O título é O Mestre Sala da Minha Saudade. Você dizia que eu deveria gravar as minhas músicas. Aí compusemos um monte pra você. O pessoal todo que gravou comigo é muito especial. Você ia se amarrar. Fizemos um clipe no último dia antes do nosso isolamento social. Num lugar que chamam de Cemitério dos Carros Alegóricos. Locação incrível. Talvez nem tenha carnaval no ano que vem. E se tiver, deve atrasar. Aliás, estranhão gravar um clipe sem você. Estranha demais a vida sem você. Ainda não sei se eu vou conseguir voltar ao normal. Meu pai gravou uma música comigo pra você. Ele quase não fala no assunto. E quando fala, fica muito triste. Então eu acho que a música ajudou bastante. A música se chama Lágrimas no meu sorriso. É triste, mas é tipo um papo nosso mesmo, sabe? Um desabafo pro meu pai. Ele ficou super orgulhoso de poder fazer. Ele é grupo de risco, né? Então eu e a Carol estamos aqui direto com ele. Desde março. Aí começamos a fazer umas lives pelo Instagram. E ele tá curtindo muito. Eu também tô. Claro que se você estivesse aqui, iria ter um enquadramento bem mais legal, um som bem mais legal. Bom, seria tudo mais legal. Ah, acho que o Trump vai perder, hein? Certamente você ia gostar dessa notícia. Enfim. Só pra dizer que estamos bem aqui na medida do possível e com saudades. Seu aniversário foi um dia bem difícil. Ainda é difícil conseguir dormir. Eu te amo, meu irmão.